Puxa ai gente, que eu tenho que filmar. Puxa, Júlio. Parabéns pra filmar. Ah, tá de brincadeira, garçom. Parabéns pra você, dessa data querida. e da felicidade. Bate pra mim. Parabéns pra você, dessa data querida. Porra, serena eoricidade. Partos da luta, que eu tenho que filmar. Porra, que eu tenho que filmar. Porra, que será que. Porra, que será que. Ei, vou of 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 Quem é, Théo? Entrega aqui. Fala, Jorge, quem é? Não sei. Nem eu. Fala, Manoel. Manoel Fábio. Pera aí. Faz o pedido. Não, vamos agora. Isso tá gravado, hein? Isso aí é só... Já abençoou, já abençoou. Como é que é a música? Miguel... Será abençoado Porque o Senhor vai derramar O seu amor Miguel será abençoado Porque o Senhor vai derramar O seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre ele O seu amor Derramar o Senhor Derramar o Senhor Derramar sobre ele O seu amor Miguel Vai continuando Miguel Já foi abençoado O Senhor Derramar o Senhor Miguel Já foi abençoado Porque o Senhor Já derramou o seu amor O Senhor O Senhor Já derramou O Senhor Já derramou O Senhor Já derramou O Senhor O Senhor Já derramou O Senhor Já derramou O Senhor Já derramou O Senhor Amiga! Agora, junta pra fora Junta pra fora Abraça aí, escola Olha, agora Todo mundo falando aí Flamengo em homenagem ao aniversariante todo mundo vai falar Flamengo Flamengo campeão pelo brilhar seja na terra seja no mar vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo Flamengo até morrer Flamengo olha o sorriso hein show Miguel, traça a folhinha para os seus amigos deixa eu tirar a foto primeiro deixa eu tirar a foto primeiro deixa eu tirar a foto calma aí deixa eu tirar a foto Sai a bola aí, sai, sai a bola Sai a bola, sai, sai a bola O que é isso, Manoel? Atrás do gol. O que é isso? Foi pênalti. Miguel vai cobrar o pênalti e o outro vai agarrar. Ae! Gostei. Foi golaço, hein? Melhor que você. E eu que estou puxando. Ae! Gostei. Foi golaço, hein? Melhor que você. O cara tem medo da bola. Ae! 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 Ae, ae! 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 Eu agora que fui te conhecer Tô bem, Jorge? Tudo bom Vendo você eu melhoro Então, Teo Eu vou registrar agora Tô registrando aqui Meu patrão Titi, titi